só vale lança granada nessa bosta esperei demais errei tem olá olá só vale lança granada nessa bosta velho free fire tá um lixo velho tá um lixo ai jesus amado tá difícil de sair do platina velho a arena tira nossa olha isso velho cara tinha cinco balas de lança cara ah não velho eu acho que tava bom com cinco com três balas o cara tava com cinco mano nossa senhora e eu com três balas me achando tal cara com cinco balas vai se ferrar velho lança lança granada você acha em qualquer casa colete quatro você só acha nele um pão ou então é uma droga que você chama ou no mago de dor isso se você der sorte o galo lança não lança granada qualquer casinha que você já tem que não se dá nojo oi 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 tem certeza que ele também tá com lança mas não liga ali atrás vou lá não que tá com lança também quando tem certeza disso a senhora lança para todo lado cara todo nesse carro aqui ó desde o começo do jogo por isso eu cortei o vídeo nesse carro desde o início do jogo velho não saiu aonde eu vou ter um cara com lança aonde eu vou qualquer cantinho que você vai ter um cara com o nosso canal já tirando não pode ser no carro se você tá ferrado ou bota ó não vou nem parar aqui que eu tenho certeza que tá com lança agora eu tenho acho que seis ou sete balas de lança tem sete balas de lança vou guardar para o final e eu não sou muito bom de lança cara então provavelmente eu vou acabar morrendo ainda com essas balas de lança só quero garantir meus comprometidos aqui porque eu quero pegar nessa velho meu Deus eu não aguento mais eu nunca vi uma temporada tão difícil velho de sair da página 4 igual essa daqui tá muito difícil demais da conta vamos descer aqui pegar o gelinho na mão e já ficar preparado aqui lança granada é água aqui cadê uma anta não tem ninguém pra cá ó tem dois brigando ali dentro da casa tem certeza que também tá de lança esse cara de carro aí ó se ninguém explodir esse carro esse cara vai acabar ganhando o jogo pessoal nem ó pouco médico não ó no meu rock não né acho que esse é isso aíイ que é calda e ó e aí olha aí e olha lá e lái e aí eu falei todo mundo de lança ó assim tá era ó ó vai que tá igual bosta Não é laquite não Agora vai querer ir lá É um platinho de bosta Falei que o cara do carro ia ganhar É lança pra todo lado Não vou dar platinho Se inscreve no canal Obrigado